E ae galera, beleza? The Crew 2 aqui no canal, trazendo esse Porsche GT3 RS Batendo em todo mundo aqui mano, o bagulho é louco hein, cê é doido, olha Ixi Maria, vamos que vamos, deixa o like favorito aí pra fortalecer Live Extreme Vão ter a chance de derrotar adversários experientes, além de impressionar as equipes de corridas por aí E pode crer que elas estão assistindo, ai muito importante, eles tem que gerar empolgação Ah caramba, viajei galera Vire um corredor, roube a cena e veja o número de seguidores disparar Vai parar de falar agora, me atrapalhando na minha gameplay E é isso aí, então galera, se vocês quiserem, essa série aqui desse jogaço É só comentar aí embaixo e a gente vai fazer a jogatina Nossa, vai subindo lá no morro Eita mentira Caraca véi Vamos acompanhar os caras aqui, os gráficos, é bonito esse jogo hein Oh Ah, errou hein É bem frenético o jogo né Tem avião, tem uma parte, tem coisa Estamos quase chegando Olha, que bagulho doido E é isso aí, deixa o like favorito, compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do vídeo do canal E é nóis, vamos que vamos, vamos continuar aqui Jogão lindo hein, olha Nossa, bagulho louco véi E aí Ah, eu passei na onda dele É Liguei o nitro aqui ó Louco hein Você vai ganhar seguidores vencendo, claro Mas esse não é o único jeito Faça uma manobra espetacular como essa Que os fãs vão chegar rapidinho Olha gente, quase coisou mano Perdeu o caminho aqui do bagulho Nitro acabou Os caras sumiram hein Lá na frente Agora acho que a gente alcança Temos 745 seguidores Como que funciona essa parada Acho que estamos vendo uma nova estrela explodir no circuito Uh Olha o bagulho anda hein Tô seguindo aqui a rota deles aqui Agora um showzinho Boa Olha que louco Esse é mais da hora hein mano Avião, acho louco hein É Tem moto também? Acho que deve ter né É assim que funciona hoje em dia Só ser um bom piloto não basta mais Tem que brilhar dentro e fora da pista E tem que ficar ligado nas redes sociais Maior treta Quanto mais seguidores você tiver Mais seguidores você ganha O que é esquema? Entra na sua primeira equipe de corrida Que a segunda vai te procurar logo depois Acumule patrocinadores que os contratos vão bater na sua conta Vamos seguir aqui o Bregnat aqui Um piloto com muitos seguidores abre espaço a novos estilos de corrida Pra cá Fernando A gente chama eles de disciplinas Mas você vai chamar eles de a melhor coisa do mundo Eu já tô prevendo a onda de seguidores Você não? Uh Mais difícil hein de avião hein Chegada Yes Representante da live do Coração de Nova York Capaz de eu tomar uns direitos autorais aí por causa do som hein The Crew pela primeira vez The Crew 2 pela primeira vez aqui no canal Galera se vocês gostaram que eu continuo essa série Vocês clica no gostei aí Compartilhe Fala Fernando vai Segue que a gente vai jogar Vai acompanhar a série com você Beleza? Então é entusiasta Aprendiz né Já vou pulando aqui já Porque eu não gosto de ficar olhando não Introdução não Eu gosto de ir pra jogar Quatro jeitos de fazer essa bola rolar A escolha é sua Como você quer começar? Desafio Off-Roads Ah eu quero de carro mesmo Race Drift Car Vamos jogar aqui mais uma partidinha E é nós Vamos que vamos Galera Ative o sininho aí Do Youtube Pra vocês receberem as notificações dos vídeos Quando eu for fazer live também Aí aparecer aí Mas em breve aí Vou fazer uma live aí de BF Não sei qual dos BF A gente tem BF Hardline BF 1 BF 2 BF 5 né Que é o BF 2 né Que é 1942 BF 4 E é isso aí Aí vocês escolhem E a gente vai estar Comentando Meu nome é Ladrão Quero jogar O intuito aqui é jogar Fazer as corridas Ficar vendo a introdução do jogo Não vai não Sair ligadão Bonito o jogo hein galera Olha o dojão Uh Acho que eu vou ter que tirar a música Senão vou tomar uns direitos autorais aqui Ai caralho É É É só não monetizar o vídeo É de boa Olha Não sabia que era tão Bagulho de pular assim não E o som é da hora hein Do jogo hein Ah sai da minha frente ô Difícil entrar ali hein Corcheira mano Uh É um Viper Isso aí Você conseguiu Agora venha comigo Tem uma coisa que acho que você vai gostar Ó Ganhamos 9 mil pontos Então galera Vou deixar vocês aqui com mais esse vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente Se for bem A galera foi bem aceita aí nesse gameplay A gente continua essa série Beleza Então Agradeço a todos que assistiram até aqui Forte abraço Valeu Falou Fui E aí Tchau.